Que doideira! Não, gostei, gostei dela. Não, mas olha isso aqui. Que da olhinha, véi. Quando a gente coloca com toda a força, sai com estrelinha. Quando a gente coloca com toda a força com estrelinha. Vamos ver essa Simplified aqui, vamos ver como é que ela vai ficar. Nossa, que textura feia! Meu Deus, olha essa espada! Olha essa espada aqui, olha isso aqui! E agora a gente vai ver a Finger Sword. Se preparem que ela é bizarra. Eu tô falando que ela é bizarra, cara. Eu tô falando. Vamos lá, em 5, 4, 3, 2, 1, vamos lá! E aí, gente, eu tô tranquilo, beleza? Então, bom, hoje eu vou mostrar 4 texturas que são tipo bizarras. Eu escolhi só as piores. A worse than worse, ok? E, mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like aí, mano, pro YouTube saber que vocês estão gostando dos vídeos, que vocês querem mais vídeos e que ele recomende mais pra vocês. E também tem 3 links aí na descrição do vídeo, que é a QBTV, que eu faço livestream todos os dias lá. Se tu quer ver livestream de Free Fire, de Minecraft, Fortnite, CSGO, outros jogos, clica aí no link e me segue lá. E também tem o segundo link, que é o Estúdio Jogando, onde eu trago jogos de celular, cara. Se tu quer jogos de celular leve, vai lá nesse canal e se inscreve. E também tem uma TV todo dia, que é o meu canal de vlog. Se inscreve lá. Terceiro link na descrição do vídeo e me segue no Instagram também. Bom, vamos lá. Vamos criar um mundo aqui. Eu vou criar textura, textura. Vou clicar, colocar, clicar criativo, colocar aquela seed que a gente sempre conhece, né, que é a template. Inscrito que é inscrito meu conhece essa seed, cara, que eu sempre coloco ela nos vídeos, ok? Bom, vamos começar aqui agora usando as texturas, tá? Nossa, é a primeira vez que eu nasço aqui nesse lugar, mano. Normalmente eu sempre nasço aqui em cima, cara. Que doideira. Doideira, né, véi? Bom, vamos lá pra nossa primeira textura, galera. Eu separei algumas aqui. Tem a Blue Curse, tem a Arcure Speck, tem a Fing Sword, que é uma das mais doidas, que vocês vão ver nesse vídeo, tá? Que é a Fing Sword Pack, mano. Essa é bizarra. E depois tem a Simplified. Vamos para a Arcure Speck primeiro. E vamos ver no que vai dar. Olha isso. A gente já começa tudo colorido aqui. É bizarra. Eu tô falando que essa textura aqui é bizarra. Tô falando que essa textura aqui é bizarra, cara. Tô falando. Essa textura aqui é bizarra. Ela não muda muita coisa no nosso Minecraft. Ó, é o moto. Deixa eu gravar aqui o vídeo. Ela não muda muita coisa aqui no nosso Minecraft, mas ela muda os itens, tá, galera? Ela muda os nossos itens e também a pedra. Olha só, a pedra tá meio diferentuosa também, tá? E agora eu vou mostrar... Ah, o nosso inventário parece que também mudou. Não, a grama tá diferente. Essa grama aqui tá diferente, mas essa daqui não. Olha como tá diferente a grama pra... Pra... Pra terra... Pra de grass, mano. Ah, que bizarra. Que posta. Eles nem fizeram direito isso aqui. Mas, bom. Eles mudaram também os minérios. Olha só, os minérios ficaram bonitinhos, tá? A gente tem que concordar com isso aqui. Porque os minérios ficaram cute. Os minérios ficaram bem bonitinhos, tá? Nossa, essa clorestone que feia, véi. Deixa eu ver as espadas. Meu Deus do céu. O que são essas espadas aqui e esse arco? Nossa, o que que é isso aqui? Meu Deus, olha esse arco aqui, coloridão. Ah! Nossa, olha essa espada aqui, véi. Nossa, olha essa espada de diamante, maluco. Que doideira. Não, gostei, gostei dela. Não, mas... Olha isso aqui. Que daorinha, véi. Quando a gente coloca com toda a força, sai com estrelinha. Quando a gente coloca com toda a força, ficou estranho. Mas tudo bem. Vamos colocar isso aqui. Vamos nos equipar com isso aqui. Ué. Não tá funcionando isso aqui. Por que que não tá funcionando isso aqui? Vai lá, despectate. Calma aí, galera. Full screen. Então, perspective. Aqui. Pronto. Aqui. Vamos colocar. Olha isso aqui, galera. Que bizarro. Fiquei... Nossa, que estranho. Meu Deus. Muito estranho. Ó. Ah, que bonitinha. Não acredito, véi. Ai, que coisa gostosa essa maçã aqui, véi. Ah, que bonitinha, véi. Velho. Ai, que coisinha gostosa, mano. Ah, legalzinho. Gostei dela. Gostei. Parabéns. Parabéns. Bela textura. Vamos para a próxima, galera. Que é a Blue Curse. Vamos ver. Essa daqui... Nossa, que textura é essa aqui, véi. Meu Deus do céu. Olha a espada. Que horror, mano. Credo, olha eu. Ah, não curti isso daqui. É textura de PVP, mano. Olha que textura feia. Nada contra o PVP. Tô falando da textura mesmo. Textura tá horrível. Nossa, estragaram essa textura, véi. Completamente... Olha as maçã, mano. Azul. Ficaram muito estranhas, mano. Muito estranhas. Mas o céu é bonito. Time set. Night. Vamos ver. Vamos ver de noite. Olha que lindo ele de noite, Tchê. Bah, bonito, hein. Bonito. Vamos ver mais a noite. Nossa, que lindo. Que lindo. Não, não. Parabéns. O céu... Desculpa, galera. Tô meio gripado. O céu daqui é bonito, tá? Eu tenho... Temos que admitir isso daqui. Tá? Que é bonito. Parabéns. Parabéns pelo sol. Pelo sol, não. Pelo céu. Acho que é o mais bonito de textura que eu já vi até hoje. Bom, a gente deveria ver os mobs, né? Mas eu acho que não vai ter muita graça. É, eles não mudam muito, pessoal. Sem graça, né? Deveriam mudar. Deveriam fazer um negocinho bonitinho. Vamos acender esse bicho aqui que eu adoro. Ah, a explosão tá da hora, mano. Explosão tá massa. Explosão tá massa. Bom, vamos para a próxima textura. Que é a Simplified. Vamos ver essa Simplified aqui. Vamos ver como é que ela vai ficar. Nossa, que textura feia. Meu Deus, olha essa espada. Olha essa espada aqui. Olha isso aqui. Meu Deus, deixa eu ver o creeper. Ah, que creeper feio, véi. Nossa, que coisa feia. Não, essa... Nossa, olha esse bloco de carvão aqui, mano. Não, essa textura é a pior de todas que eu já vi na minha vida. Sério, horrível, horrível. Olha isso aqui, mano. Vai dizer que isso aqui não é feio. Nossa. Não, essa textura aqui é um nojo. Não dá nem de... Olha essa pedra. É mó stone, mano. Olha os minérios, mano. Que horror. Deixa eu ver. Olha eu, véi. Parece um sabonetinho, mano. Não, horrível, horrível. Não gostei, não gostei. Ah, essa aqui foi a piorzinha. Bom, vamos para a próxima, que é a última, galera. Agora a gente vai ver a Finger Sword. Se preparem que ela é bizarra. Eu tô falando que ela é bizarra, cara. Eu tô falando. Vamos lá. Em 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá. Ela vai até dar uma travadinha. Não, tá aqui. Quando eu voltar com o Minecraft, quando eu colocar ele no F5, vocês vão ver. Olha isso aqui. É um dedão, galera. Sim, temos um dedão. Temos um dedão no Minecraft, tá? É isso. O cara fez um mod onde a gente tem um dedão no Minecraft. É só isso. Juro, juro, juro. Essa textura é só isso. Ela só adiciona dedões pro nosso Minecraft. E as nossas espadas viram de 2. Não, não. Ah, 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 ah. Não. Essa daqui, sem dúvida, é uma das mais idiotas que eu já vi. É a textura mais idiota que eu já vi na minha vida. Vou deixar o vídeo por aqui. Muito obrigado por ter assistido agora. As texturas vão estar aí na descrição do vídeo. Caso não esteja, procura lá no meu Instagram. Me segue lá no Instagram e pede lá pra mim, lá na DM que eu mando pra ti, ok? Beijão. Muito obrigado por ter assistido agora. Tchau. Valeu, gente. Tchau.